Olá, a Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público da Câmara aprovou um projeto de lei que inclui na Lei do Processo Administrativo Federal a determinação de prazos para a resposta aos pedidos feitos por cidadãos aos órgãos da administração pública. O relator dessa proposta foi o deputado Kim Kataguiri, do DEM em São Paulo, que participa desse Palavra Aberta e vai explicar para a gente os detalhes dessa matéria. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado pelo convite. Deputado, que tipo de solicitação passará a ter prazo determinado caso o projeto de lei seja aprovado de forma definitiva? Então, tem algumas disposições no relatório. O projeto é do deputado José Mário, foi relator ali na Comissão de Trabalho. A gente trabalha para aprovar agora na CCJ. Primeiro, uma diferenciação. Você tem os casos em que, caso a administração pública não se manifeste em 30 dias, a manifestação vai ser considerada favorável. Ou seja, pedir uma licença para iniciar um negócio, por exemplo, iniciar um bar, um restaurante, começar uma empresa, a prefeitura demorou mais de 30 dias, automaticamente aquela licença está concedida. Outra hipótese é de que eu peço, a administração ultrapassa os 30 dias sem responder, eu ganho, então, o poder de recorrer administrativamente. Eu recorro a uma outra instância da administração para que a administração reveja aquele erro, aquela omissão e possa dar seguimento ao meu pedido. E ainda, uma última hipótese é caso aquele parecer da administração pública não seja vinculante, hoje a legislação prevê que o processo pode continuar, que a gente está fazendo uma modificação para deve continuar. Então, se tem um parecer da administração pública que eu peço, mas que eu não preciso pedir, eu estou pedindo por um excesso de cuidado e a administração não dá aquele parecer, o processo administrativo, a licença que eu estou pedindo, o alvará que eu estou pedindo, a informação que eu estou pedindo para o órgão público, é automaticamente considerada desnecessária e o processo continua. O tipo de licença que vai poder ter esse tipo de recurso ou vai poder ser deferida por decurso de prazo, vai ser estabelecido em regulamento pelo Poder Executivo, justamente para a gente tomar um cuidado para que situações muito complexas não sejam deferidas sem nenhuma análise, que são aquelas que envolvem muito risco para a administração. Por exemplo, uma licença ambiental para construir uma hidrelétrica, não tem como eu obter essa licença ambiental por decurso de prazo, sem análise do poder público. Aí o poder público deve ser sancionado, o agente público responsável por aquela demora deve ser responsabilizado, mas ainda assim a licença não pode sair sem uma análise do poder público. A gente também está colocando essa sanção para o agente público que descumprir esse prazo, sem justificativa, às vezes falta pessoal, falta orçamento, tudo bem, tem uma justificativa agora. Se não tiver uma justificativa razoável, a gente é responsabilizado. Que tipo de responsabilização, que tipo de punição pode acontecer para esses agentes públicos que demorarem demais a responder o deputado? É uma punição administrativa, do direito administrativo sancionador. Então, eventualmente pode passar por um processo administrativo, eventualmente se houve algum dolo naquela demora, também uma punição por improbidade administrativa, nos casos mais graves, em que aquela omissão for dolosa e envolver um dano ao erário ou um enriquecimento ilícito. Então, punições mais no âmbito administrativo para fazer com que a morosidade da administração pública não seja premiada, ou pelo menos que ela seja evitada o máximo possível. Deputado, dá para ter uma dimensão de como é essa realidade no país inteiro? Porque essa norma nova, se se tornar uma lei, vai valer tanto para a esfera federal, estadual, como municipal. Dá para a gente dizer que essa demora é uma realidade no país inteiro? Ou dá para a gente, às vezes, avaliar qual ente federado em que a demora é mais comum? Em alguns estados e municípios, determinados processos ambientais são mais demorados, em outros processos envolvendo mesmo licença, puramente administrativos, são mais demorados. Isso varia muito de município a município, estado a estado. Justamente por isso que a gente deu uma ampla liberdade para os executivos regulamentarem, o executivo, na sua instância, é a municipal, estadual e federal, regulamentarem a aplicação dessa legislação. Então, não só a administração vai escolher em que casos você pode ter esse recurso administrativo, em que caso o decurso de prazo implica na concessão de licença, mas também ele vai prever exceções ao prazo de 30 dias. Então, um processo muito complexo de uma análise que precisa ser mais detalhada, por exemplo, um estudo de impacto ambiental com relatório de impacto ambiental de um grande empreendimento, a gente está falando aí de mais de mil páginas de estudos ambientais que devem ser analisados. Então, para esses casos excepcionais, e a lei deixa muito claro que essa exceção, a regra é o prazo de 30 dias, o próprio executivo também tem a liberdade de estabelecer um prazo maior. Deputado, e como é que a gente precisa atuar também para fazer com que o cidadão comum tenha ciência dos seus direitos? Essa é uma proposta que tende a favorecer qualquer cidadão que precisa do serviço da administração pública, mas, em geral, o cidadão não tem informação sobre como agir. Um exemplo é a própria lei de acesso à informação. Às vezes, o cidadão que tem uma assessoria, que tem um advogado, sabe como agir, exige, mas o cidadão simples não sabe nem a quem recorrer quando precisa da administração pública. O que falta, nesse sentido também, de orientar as pessoas comuns? Eu acho que é um papel conjunto do parlamento, dos próprios políticos, quando aprovo uma legislação, deixar claro que existe um novo direito que pode ser exigido pelo cidadão, é um trabalho de comunicação que eu pessoalmente busco fazer. A defensoria pública também tem um papel fundamental nisso, principalmente em garantir os direitos das pessoas mais pobres que muitas vezes não têm acesso a um advogado. Então, o papel de fazer campanhas públicas, de promover o acesso à informação, também é um papel institucional da defensoria. e do próprio Ministério Público também, que como fiscal da lei também, e um defensor de uma instituição feita para defender o cidadão, também tem o dever de promover campanhas e, na medida do possível, promover o acesso também aos direitos, tanto os já existentes como os novos direitos que venham a surgir por novas legislações. Certo, deputado, para a gente finalizar, qual a expectativa do senhor para a tramitação final dessa matéria? Agora, falta ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania. Tem alguma previsão? Como é que estão as conversas políticas aí para essa matéria andar? Eu sou bastante otimista em relação à tramitação, porque o meu relatório da Comissão de Trabalho foi aprovado por unanimidade. Então, por diversos aspectos políticos, de direita e de esquerda, eu dialoguei durante... É um projeto difícil, porque quem é mais à direita tende a querer mais, como é o meu caso, tende a querer mais que o cidadão tenha mais facilidade, que as coisas sejam mais ágeis do ponto de vista do cidadão. Quem é mais à esquerda, pensa mais na perspectiva do Estado. Pô, espera aí, mas será que dá tempo mesmo de analisar? Será que a administração pública não vai ficar prejudicada nessa análise? Então, justamente construindo um consenso ali com diversos pontos de vista diferentes, conseguir aprovar o mérito ali por unanimidade, acredito que na Comissão de Constituição e Justiça deva ser aprovada com facilidade também, justamente por conta desse trabalho de negociação prévio. Tá bom, deputado. Muito obrigada por sua participação mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto